Escala de Mi bemol maior utiliza três acidentes Toda a escala maior ou ela vai utilizar bemol ou sustenido como acidente Ou no caso de Dó maior que não tem nenhum acidente Todas as notas são naturais Então Mi bemol, como ela já tem um bemol no nome da escala A gente vai usar só bemol Somente notas alteradas com o bemol O bemol ele faz o que? Bemol ele quer dizer que a nota está um semitom abaixo do nome da nota que ele acompanha Então aqui a gente tem a nota Mi Mi bemol está um semitom abaixo Na gaita cromática, como a gente pensa nesses acidentes? Se a gente aperta a chave, a gente está alterando toda nota que a gente toca um semitom acima Então no caso a gente tem o Mi no segundo orifício soprado O Mi bemol vai estar no primeiro orifício aspirado apertando a chave Equivalente a gente pensar na nota Ré sustenido Então o Mi bemol está no primeiro orifício aspirado apertando a chave Quais são os acidentes que a gente tem em Mi bemol? Mi bemol é uma tonalidade com três acidentes São três bemol Mi bemol, Si bemol e Lá bemol Então o Mi bemol, como eu já disse, está no primeiro orifício aspirado apertando a chave Lá bemol vai estar no terceiro orifício Soprando, apertando a chave E o Si bemol no terceiro também, só que dessa vez aspirando Então a gente vai ter Mi bemol, Lá bemol, Si bemol E a gente vai ter Fá natural A gente vai ter Sol natural, Dó natural e Ré natural Então são quatro notas naturais e três notas com acidente Vou começar no Mi bemol O Fá já está no próximo orifício aspirado também Então a gente tem duas notas na sequência aspiradas Sol soprado terceiro E agora a gente vai ter o Lá bemol e o Si bemol na sequência E o Dó e o Ré O Dó a gente vai pegar no quinto orifício soprado E o Ré está no mesmo aspirado E finaliza no Mi bemol Então agora eu vou fazer a escala ascendente e descendente Tenta fazer comigo Começando no Mi bemol do primeiro orifício aspirado Indo até o quinto A gente pode também fazer na extensão de duas oitavas Para poder praticar, executar frases mais longas no instrumento Sem interromper, sem parar de tocar Então vou fazer agora Indo até o nono orifício Toda escala maior tem uma escala menor Que a gente chama de escala relativa Utilizando as mesmas notas Então como a gente encontra essa escala menor? Se a gente está partindo da maior A gente vai buscar o sexto grau dessa escala A gente está em Mi bemol Qual que é o sexto grau de Mi bemol? Mi bemol primeiro Fá segundo Sol terceiro Lá bemol quarto Si bemol quinto Sexto grau Dó Então Dó menor é a escala relativa de Mi bemol A gente tem a escala relativa e tonalidade relativa também Então toda música que estiver em Dó menor Vai utilizar essas mesmas notas de Mi bemol O que muda é a referência Então ao invés do Mi bemol ser o primeiro grau O Dó passa a ser o primeiro grau E aí isso muda a relação de todas as notas Porque o Dó é o primeiro Agora o Ré é o segundo Mi bemol é o terceiro Então o Mi bemol passa a ser o terceiro grau Eu vou executar essa escala de Dó menor Para você perceber a diferença de sonoridade Embora eu esteja utilizando as mesmas notas Se a gente toma o Dó como referência A gente tem uma diferença de sonoridade Vou tocar do Dó do primeiro orifício Até o Dó do quinto Então isso é uma escala menor Escala de Dó menor Tanto o Dó menor quanto o Mi bemol Então a gente vai ter Três notas com acidente Quatro notas naturais Isso traz uma configuração na gaita cromática Um pouco interessante Porque a gente alterna muito Entre notas com a chave E notas sem a chave Um exercício bom Para praticar isso É fazer três notas da escala E voltar a uma Faz mais três E volta a uma Vamos voltar aqui para a Mi bemol maior Vamos começar em Mi bemol Eu vou fazer Mi bemol Fá, Sol, Fá, Sol, Lá bemol Sol, Lá bemol, Si bemol E vou seguindo assim Faz comigo E a gente vai voltar também Seguindo a mesma lógica Mi bemol Ré, Dó Ré, Dó, Si bemol E aí segue Aos poucos A gente vai trabalhando a velocidade Para ganhar agilidade Na chave E no deslocamento De forma lateral No instrumento Vou fazer um pouco mais rápido Para você perceber Como a gente necessita da agilidade Nesse contexto com mais velocidade Então essa é a escala de Mi bemol maior E também pratique sempre A escala de Dó menor Quando você pegar Para você ficar com duas escalas E duas tonalidades prontas Quando você estiver estudando Essa tonalidade Você já aproveita E aprende as duas Se você está gostando Lembra de curtir o vídeo Se inscreve no canal E deixe aí seu comentário Qualquer dúvida Escreve aí nos comentários Também que eu vou responder E se inscreve no canal Obrigado.